Fala aí, pola bonita! Aqui é o Valantru202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um episódio da nossa série de Minecraft com mods aqui pra vocês, Minecraft Infinito, senhores! E seguinte, o episódio de hoje promete, galera, porque eu tô com várias coisas muito doidas pra fazer e pra mostrar pra vocês aqui no episódio de hoje, senhores. Então é o seguinte, se você gosta dos vídeos de Minecraft Infinito aqui no canal, você quer ver com mais frequência, não esqueça de deixar aquele gostei, porque é muito, muito importante. E também se inscreve, que a gente tá isso aqui, ó, de chegar nos 5 milhões de inscritos, cara. Clica no botão para a beleza que te inscreva-se pra você parte do Bom Dia dos Bonitos e não perder os vídeos que a gente tem aqui no canal todo dia, ao meio-dia e 8 horas da noite, fechou? Mas sem mais delongas, senhores, bora pro nosso episódio de hoje. Teores, estou aqui bem na frente da minha casa como maravilinda e já tem algumas coisinhas assim, o tanto quanto diferentes que eu quero tá mostrando pra vocês aqui que eu acabei fazendo, né? Eu fiz meio que um upgrade na minha casa que eu quero tá mostrando pra vocês, né? Bom, primeiramente, aqui dentro ainda tá vazio, senhores, ainda não decorei a parte de cima dela, né? Hum, já dei spoiler. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês uma pequena coisinha que eu já fiz, molecote. Eu fiz aqui um pequeno celeiro. Dentro dos padrões que a minha habilidade de construção permite, né, senhores? Foi o máximo aqui que eu consegui fazer. E eu quero mostrar pra vocês um negocinho que a gente acabou fazendo em live, senhores. Pera aí, não é esse aqui. Olha o meu chocobus fugindo. Que isso, galera? Galera, não, não, não. Galera, eu preciso mostrar pra vocês algumas coisas que a gente fez em live que rolam lá no Facebook de segunda, sexta-feira, às 5 horas da tarde, né? Esse nosso chocobus aqui, que ainda tá sem nome, senhores, eu ainda não decidi. Eu, 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 eu vou... Até o final do episódio de hoje eu vou dar nome pra esse chocobus. Você pode ver aqui que eu liberei duas habilidades dos nossos chocobus. A primeira, que é essa daqui, é a habilidade deles planarem, né, galera? Dele pular e planar. E essa habilidade aqui eu liberei a de voar, moleque. Que voar aqui no servidor tá muito, muito difícil, cara. Definitivamente. Por quê? Porque o Morphling, aquele mod que faz com que a gente possa se transformar em outros animais e atribuir as habilidades dele, não tá atribuindo habilidade. Se eu quiser, eu viro até esses dragões aqui que a gente já matou, senhores. Mas não, eu não vou poder voar. Eu não tenho habilidade nenhuma de qualquer mob que eu me transforme. E isso é muito chato, né? Porque isso aqui quebrava um galho do caramba. O Angel Ring, que era a outra maneira que a gente voava, tipo assim, perfeitamente, senhores, também tá bem complicado. Por quê? Porque a gente precisa ter um Ghast, tem que ter um Morcego, tem que ter Lula, tem que ter Galinha. Mano, tá muito complicado de fazer aqui o Angel Ring, senhores. E temos também Jet Packs, né, de outros mods, que também vão precisar de energia. Aliás, o Angel Ring precisa de energia agora, cara, mó doideira. Mas a gente pode fazer Jet Pack também. O pessoal tava dizendo que não é muito difícil fazer essa aqui do extra do mecanismo. Molecote, o meu socorro voa. Eu vou pular aqui pra vocês verem. Olha só como ele plana, viu, ó? Ele pula e plana. Porém, ele voa. Ele voa. Ai, que isso? Apanhei de onde? Eita! Ele voa, senhores, e acaba consumindo um pouquinho aqueles rainhos que a gente meio que sempre ficava na dúvida de que rainho é esse, né? Então, esses rainhos são dele voar. Ele pode subir e a gente pode planar. E a gente acaba fazendo isso muito, muito rápido, né? Assim, senhores, tem um limite por conta desses raios, mas já é a melhor maneira de voar aqui que eu encontrei, senhores. Tanto que eu mostrei pro Nufaxo, pro Matso, e eles ficaram morrendo de recalque do chocobo, véi. Por quê? Porque é a melhor maneira de voar aqui. A gente vai ter que andar sempre com um golden laço e guardar o chocobo em caso de emergência? Tipo, por exemplo, mano, encontrei um dragão. Meu dragão vai matar o meu chocobo? Vamos, vamos ter que fazer isso, senhores. Deixa eu guardar esse aqui. Guarda lá esse aqui que ainda não tem nome. Até o final do episódio eu vou batizar todos eles e vocês vão ver o porquê. Porque, galera, o episódio de hoje vai ser o episódio dos pets, moleque. Na verdade, eu quero mostrar pra vocês aqui a minha base subterrânea. Finalmente fiz uma base subterrânea, me instalei, né? Já enchi aqui também a nossa decobente de coisas pra gente começar a decorar aqui a parte de cima que provavelmente eu vou acabar fazendo em live também, senhores. Então assista no Facebook de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Esse sábado e domingo também vai ter live, eu só não sei o horário ainda, mas vai aqui embaixo na descrição e curte a nossa página, ativa as notificações, senhores, pra você receber notificação quando começar a live, fechou? Mas, bom, fiz aqui a minha base subterrânea, que lembra um pouquinho a última base que eu fiz no Minecraft lendário, senhores. E ela tá como? Na base das coloridas. Dessa vez, galera, eu fiz a minha base na camada 6. Dá uma olhada lá no Y. Eu estou, mano, na Bedrock, que toda vez que eu cavava pra fazer uma base, eu encontrava o Matsu ou o Spock, senhores. Então eu decidi fazer a minha base o mais fundo possível. A gente até escuta fogo por conta dos magma monsters que tem aqui em volta, senhores. Mas não me incomoda, eu espero também que não incomode vocês. Mas é garantido que a gente não vai encontrar ninguém aqui, mano. Mas, bom, fiz aqui uma estaçãozinha de Tinkers, porque eu quero estar fazendo uma nova... Porque eu quero estar fazendo uma nova espada, uma Rapier, né? Porque ela bate muito mais rápido e bate mais forte, senhores. Mas isso eu vou fazer depois também. Fiz aqui, eu tenho aqui o meu sisteminha de multiplicação de minérios. Que, tudo bom, isso aqui não está multiplicando por quê? Por que você não está multiplicando aqui? E fiz também aqui uma sala de armaduras. E todas essas armaduras aqui são do mod dos dragões, moleque. Galera, já matamos o dragão verde, já matamos o dragão de bronze, dragão vermelho, dragão cinza, dragão safira, dragão azul... Mano, eita, está segurando uma tocha. Devolve a tocha. Ih, que... Eu quebrei alguma coisa? E tudo isso aqui a gente matou em live, senhores. Por isso que é importante você assistir as lives, né? Mas, bom, uma coisa que a gente encontrou em live que foi muito, muito top, moleque. E foi isso aqui. Um hipogrifo. E ele parece muito o bicuço do Harry Potter, senhores. Fala aí se não parece. O Nofaxo achou, me avisou e falou, Má, pega esse hipogrifo aqui porque ele é seu, mano. E aí eu fiquei com... Eu fiquei emocionada, senhores. É um hipogrifo, velho. E a gente vai estar domando ele agora. Para domar o hipogrifo, a gente tem que dar pele de coelho para ele, senhores. Então, vamos dar o que o pé de coelho... Qual é? Você não quer meu pé de coelho, não? Pega aqui, ó. Qual é, meu irmão? É pé de coelho, né? Ai, ó. Tem que jogar, tem que jogar. Ai, já é meu, já é meu. Tá ali, ó. Tainment. Galera, ah, eu fiz também o sisteminha do apply de energísticos. Porque, meu, não dá para viver sem ele. E vamos ver se a gente consegue aqui botar uma cela no nosso hipogrifo. Hum, não é essa cela. Talvez ele tenha uma cela específica, senhores. Vamos dar uma olhada aqui, procurar por hipogrifo. E vamos ver se tem alguma settle aqui, ó. Tem armadura que a gente pode estar fazendo para ele. Que eu acho que é a armadura que a gente põe. É só fazer uma armadura de cavalo e colocar pena. Armadura de hipogrifo. Aê. Eita, caceta. Meu irmão de... Não, não. Não, 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 não. Você vai ficar aí. Nossa, velho. Se ele entrar ali, ele vai morrer. Mas vamos lá, senhores. Aqui, armadura. Olha só o nosso hipogrifo de armadura, moleque. Vamos ver. Mano, me chama de Harry Potter, moleque. Que eu vou andar no hipogrifo, tio. Por que que eu tô falando que isso aqui vai ser o episódio dos pets, velho? Eu vou abrir um zoológico exótico aqui, velho. Por que, galera? Olha isso aqui. Isso aqui o Manu Poki me deu. É um ovo podre. Oh, meu Deus, Marlena. O que você faz com o ovo podre? Senhores, o ovo podre vira isso. Nada. Ah, não. Ah, não, mano. Não, não, não. Ah, não, mano. Mas eu vou muito pegar todos os ovos podres do Spock até nascer o negócio. É isso aqui que eu queria, senhores. Olha esse bicho aqui, mano. É uma galinha com crocodilo, com dragão. Eu não sei, senhores. É uma coisa muito doida. Esse bicho estranho pra caramba aí, mano. Quem vai ser a senhora dos dragões aqui nessa bagaça? É nóis, galera. Sim, porque eu já tenho aqui, cadê, cadê, cadê? Dois ovos de dragões, mano. Temos um dragão vermelho e temos um dragão cinza. Agora, pra eu ficar a própria Daenerys Targaryen aqui do Minecraft Infinito, a Khaleesi, eu só preciso de mais um dragão. Eu quero que o próximo dragão que a gente tenha seja de gelo, senhores. Eu quero muito um dragão de gelo aqui, véi. Ah, e galera, esse tanto de Manilion que eu tenho e tudo mais, senhores, o Nofaxo fez uma fabriquinha lá de MC e ele tá deixando que eu use. Vamos lá, vamos pro que interessa, véi. Temos aqui dois ovos de dragão, mano. E pra gente chocar esses ovos de dragão, a gente vai precisar de Nether Wreck. Putz, eu não tenho Nether Wreck aqui, véi. Vamos voltar aqui pra nossa casa, porque a gente vai chocar esse ovo de dragão. É exatamente isso aí que a minha galinha louca aqui falou. Pra gente tá chocando nossos ovos de dragão, senhores, a gente vai precisar aqui fazer meio que uma caminha quente pra eles, né? É porque eles são dragões, né, senhores? Convenhamos, e são dragões de fogo. Fogo nas Nether Wrecks e dá botão direito com o bagulho de dragão ali dentro. Tá vendo, ó? Esse comandista, senhores, se eu não me engano, ele serve pra gente fazer o dragão ficar parado no lugar ou não, né? Tipo, ele dá o comando pro dragão, mano. É agora. Agora a gente tem que só esperar. Por favor, meu filho, choca aí bonitinho. Vem pra mamãe, o roxinho e o vermelhinho. E vai ficar faltando só o de gelo. Eita, senhores, nasceu! Calma aí que a pleném tem esse canto, hein? Apareci, apareci, apareci aqui pra ligar a feisca demora, senhores. Mas olha aqui os nossos dragõezinhos. Mano, se eu não me engano, a gente consegue pegar aqui, ó. A gente consegue descer ele no nosso ombro. Moleque, ele chama de Daenerys Targaryen, filho. Será que dá pra botar os dois? Será que dá pra botar os dois? Vem cá, vem cá, filhão. Vem cá. Moleque. Não, vou até tirar minha armadura aqui, ó. Vou até tirar minha armadura aqui, ó. Ô, louco, tio. Pega essa maleninha, senhora dos dragões. Três dragões em cada braço, tio. Mas, galera, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele gostei. Deixa a sugestão aí de nome pra todos os nossos bichinhos. São os dois chocopos, os dois dragões e o... A galinha louca. É, porque o hipogrifo é bicuço, fechou? Não se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. A gente tem vídeo todo dia, ao meio dia e oito horas da noite pra vocês. Galera, ajuda a gente a chegar aí aos cinco milhões de inscritos. É só clicar na minha cara que tá aparecendo aqui pra você fazer parte do nosso bonde, fechou? Mas a gente vai ficando por aqui, meu povo, muito obrigado por assistir. Um beijo, aloeira, e eu fui!